Você ouve agora, Palavra do Coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação. É assim que nós iniciamos nosso programa, implorando a intercessão de Nossa Senhora neste sábado, hoje dia 7 de agosto. Que bom recordar a Virgem Mãe de Deus no dia de hoje. Por que o sábado, lembra Nossa Senhora? Porque o sábado é preparação para o domingo, o dia do Senhor. O sábado, ele nos introduz, nos prepara para viver o dia sagrado, o dia santo. Maria também é assim, ela nos introduz, nos revela, nos toma pela mão. Lembra do milagre de Caná da Galiléia? Nossa Senhora fala, fazei tudo o que ele vos disser. Quer dizer, aquilo que o Senhor ainda iria falar. Por isso, sábado, na Igreja Católica, nós lembramos a Virgem Maria. E semana que vem eu vou contar um pouco mais sobre a história da vocação de Nossa Senhora. Hoje, eu quero falar sobre a vocação de Samuel. Estamos no mês vocacional. Hoje, dia 7, quero tecer mais uma das histórias maravilhosas da Sagrada Escritura, que servem de inspiração para nós, até para que possamos entender melhor a vontade de Deus para a nossa vida. O nome Samuel significa do Senhor o pedi. Samuel foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas na história de Israel. Ele era filho de Ana e Elcana. Viveu por volta do ano 1095 a.C. Então, de acordo com a Bíblia, a mãe de Samuel, Ana, não podia ter filhos. Era estéreo. E Ana faz uma súplica ao Senhor. Orava, implorava a Deus a bênção de ter um filho. Ela rezava tanto, pedia tanto, que o seu marido, o Elcana, chegou a pensar que ela estava bêbada. Estava tonta. Porque ela via, a Elcana via a boca de Ana se movendo continuamente, sem sair som. Parece até oração em línguas, hein? Ela ficava o tempo todo, mexendo os lábios, sem emitir som. Dizia, então, o marido, que ela estava bêbada, estava ébria. Mas não. Não. Ana estava em contínua oração. Ela intercedia ao Senhor todos os dias, a todo momento, pedindo a realização deste sonho. Quando finalmente descobriu que estava grávida, ela, então, cumpriu o voto e quis levar o seu filho para crescer na casa do Senhor e consagrá-lo a Deus. E, quando chegou o tempo certo, Samuel foi levado para morar junto com o sacerdote Eli. E, conforme o menino ia crescendo, a cada ano, a sua mãe lhe levava uma túnica. A Bíblia conta que, quando Samuel era pequeno, ouviu o Senhor o chamar. Em um tempo em que a palavra de Deus era muito rara, as visões não eram frequentes, Samuel, deitado no seu quarto, escutou uma voz. Samuel, Samuel. Ele acordou e foi até o quarto do sacerdote Eli. Bateu na porta e falou assim, estou aqui, o senhor me chamou? E o sacerdote falou, não, não te chamei não, menino. Vai dormir, deixa em paz. Fique imaginando a cena. Eu lá, deitado, e chega lá um lego batendo na porta, está me chamando? Menino, uma hora dessa, vai dormir, criatura. E, assim, ele volta. Só que a voz chama novamente. Samuel, Samuel. E lá vai ele, de novo, vai até o quarto do sacerdote Eli e fala, está me chamando? Não, menino. Me deixa em paz, criatura. Na terceira vez que Samuel escuta o chamado, o sacerdote entende que está acontecendo algo divino. Esse é o papel do sacerdote. Ele interpreta, ele ajuda as pessoas a compreender como Deus está agindo em sua vida. Então, Eli diz, olha, volta para o teu quarto. E se por acaso você escutar de novo essa voz, responda assim, Fala, Senhor, que teu servo escuta. Foi assim que Samuel cresceu, aprendendo a escutar o Senhor e se tornou um grande profeta. Sendo aquele escolhido por Deus para ajudar o rei Davi. Foi Samuel que ungiu Saúl e depois ungiu o rei Davi. Que bonito observar nessa história como Deus prepara, desde muito tempo, os seus queridos escolhidos. Quantas maravilhas Deus operou por meio do profeta Samuel. E tudo graças à oração incansável de sua mãe. A nossa vocação, ela nasce em Deus. Mas, de alguma forma, ela é preparada também pela intercessão de muitas pessoas. Pessoas que conhecemos, pode ser nossos familiares. E pessoas que não conhecemos. Quando aqui na comunidade, no final da missa, eu rezo, junto com você, aquela canção. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande. E os trabalhadores são poucos. Deus escuta essa oração. Não significa que Deus vai responder amanhã. Deus pode responder a hora que Ele quiser. Inclusive, daqui a 200 anos, quando nenhum de nós estivermos mais aqui. Deus é eterno. Para Deus não existe relógio. A palavra de Deus fala aqui um dia como mil anos, e mil anos como um dia. Então, para Deus, não faz diferença. Você, neste mundo, é fruto da oração de alguém. E Deus, quando te pensou, te pensou para algo grande. Te pensou para a santidade. Responda, sim, ao Senhor. Não tenha medo. Se Deus te chamou para ser missionário nesta comunidade, não tenha medo. Não tenha medo. Se Deus te chamou para ser um bom esposo, um bom padre, um bom celibatário, celibatária, uma boa missionária, não tenha medo. Porque você é fruto da oração de muita gente. E quando respondemos sim ao Senhor, somos profundamente abençoados. Padre, mas eu já sou casado. Como é que faz? Que lindo perceber, hoje na igreja, a missão de muitos casais. Que, depois de abraçar o sagrado matrimônio, vivem a vida conjugal na perspectiva da missão. Se colocam em missão. Aqui na comunidade temos dois casais consagrados a Deus. Cláudio, a Vânia, o Jefferson e a Eliane. Consagrados a Deus, casados, têm filhos e tal. Mas eles vivem, dentro do matrimônio, a perspectiva da missão. E temos outros casais se preparando para isso. O Jorcelino e a Quênia estão se preparando, estão rezando. Já fazem parte da comunidade como pré-discípulos. A Ana Cristina, o Edivaldo, o Denis e a Elma estão se preparando, estão rezando, estão amadurecendo. Casados, têm filhos, mas estão vivendo o matrimônio, descobrindo a perspectiva da missão. Então eu repito, se Deus chama você, não tenha medo. E não descarte a possibilidade de encontrar na comunidade de coração fiel, o lugar para você viver. O seu chamado, a sua vocação. Oremos. Senhor Jesus, manso e humilde de coração, dai-me a docilidade e fervor necessários para honrar o chamado que me fizestes. Quero ser moldado pelo vosso coração. Desejo ser modelado pela vossa fidelidade. Inundai-me com o vosso santo espírito e fazei de mim o que bem quiserdes. Quero querer o que vós quiserdes. Eis-me aqui, como vosso anunciador e colaborador no recrutamento do povo novo. Eis-me aqui, disposto a fazer o que o Senhor me pede. Pela intercessão de Nossa Senhora e de São José. Desça sobre você a benção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração Amém. Amém. Amém.